Música Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Chegamos hoje a uma marca histórica do programa, o programa de número 1900. Um programa especial que vai marcar essa trajetória vitoriosa aqui do Questão de Ordem, diariamente, sempre neste horário aqui na TV Assembleia. Um programa especial requer um convidado especial. Para marcar o programa 1900 do Questão de Ordem, a gente recebe aqui com prazer o prefeito municipal de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele está aqui comigo, é o meu convidado, convidado especial do programa 1900, uma marca do programa Questão de Ordem. Vamos falar com o prefeito, vamos fazer um balanço das ações da gestão do prefeito e também falar dos desafios que ele tem enfrentado ao longo dos anos, desde que ele assumiu a prefeitura de Fortaleza. Como é gerir uma cidade complexa, difícil, com muitos problemas, com muitos desafios a serem vencidos e com todos os setores cobrando soluções da municipalidade. O prefeito Roberto Cláudio é o meu convidado hoje aqui do programa Questão de Ordem. A partir de agora está no ar o programa 1900. Você participa pelo nosso endereço eletrônico, você usa as nossas redes sociais, você interage com a nossa produção, você pode sugerir temas, você pode fazer um comentário, você pode comentar a entrevista que eu vou fazer a partir de agora com o prefeito Roberto Cláudio e você pode sugerir temas para futuros programas. O prefeito Roberto Cláudio é médico-sanitarista, formado pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em PHD em saúde pública na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Nasceu em Fortaleza, é casado com a dona Carol Bizer, tem duas filhas, Isabela e Roberta. Como profissional médico, o foco de atuação sempre esteve no planejamento e na avaliação de políticas de saúde pública, especialmente o programa de saúde da família. O prefeito foi eleito pelo primeiro mandato dele letivo, deputado estadual, em 2006 aqui na Assembleia. Ele obtive 21.283 votos que foram distribuídos naquela ocasião entre 146 dos 184 municípios. No primeiro mandato aqui na Assembleia, o prefeito, hoje o prefeito Roberto Cláudio, foi vice-líder do governo aqui na casa, do governo Círio Gomes, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Também integrou a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Seguridade Social, Fiscalização e Controle e a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Também participou da Frente Parlamentar em Defesa da Defensoria Pública e da Comissão Especial em Defesa da Implantação da ZPE. Integrou o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e o Conselho de Segurança Alimentar. Em 2010, foi reeleito deputado estadual quando obteve 68.469 votos. No dia 1º de fevereiro de 2011, depois de um ano do seu segundo mandato, foi eleito por unanimidade de seus pares aqui na Assembleia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no período de 2011, 2013. Numa gestão em que ele assumiu compromissos com a modernização e a informatização aqui do poder legislativo. Em outubro de 2012, Roberto Claudio, deputado estadual, foi eleito prefeito de Fortaleza, cargo que assumiu no dia 1º de janeiro de 2013 com mandato até 2016. A partir de agora, está no ar o Questão de Ordem com o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio. Prefeito, boa noite. Prazer em ser bem-vindo. Boa noite, Renato. Seja um prazer em retornar a esse programa aqui. Muitas vezes é uma oportunidade para prestar contas do meu mandato de deputado estadual. Já estive aqui na condição de prefeito. E retorno aqui mais uma vez para poder, utilizando um espaço muito privilegiado de debate nessa cidade, poder compartilhar o que nós estamos fazendo, quais são os grandes desafios de Fortaleza, já pedindo perdão aos seus destacadores por uma grave congestão nasal. Estou sendo acometido aqui de uma sinusítima e violenta. Então, pedir perdão aí pela dicção fanhosa, que certamente devia aoar graças a essa congestão mal curada. Eu queria agradecer, prefeito, a assessoria do prefeito, o jornalista Monsimai, toda a equipe de comunicação e o prefeito por estar aqui mesmo. O problema de congestão naval, mas o prefeito fez questão de vir aqui ao programa. Um programa especial para todos nós, em que a gente vai aqui conversar sobre assuntos importantes para a cidade de Fortaleza. Prefeito, antes de mais nada, a primeira pergunta é a seguinte. Como é a rotina de um prefeito de uma cidade como Fortaleza? Eu queria que o senhor falasse, porque eu nunca vi o senhor falar assim nas entrevistas. As pessoas perguntam muito sobre saúde, o senhor quer as praças. A rotina do prefeito mesmo, que deve ser um negócio realmente... Eu queria que o senhor falasse para que o povo entendesse. O prefeito acorda cedo, ou ator da tarde, sai de casa só num período da tarde. Como é a rotina, prefeito? Acorda cedo, dorme tarde, é obrigação. É um corre-corre muito intenso. Uma coisa que no executivo há uma diferença para o legislativo é que a intensidade e a proximidade das cobranças estão literalmente fazendo parte do seu dia a dia. Quando você se encontra com alguém dentro do apartamento do seu prédio, ou quando vai visitar uma obra pela manhã. Ou vai fazer uma compra, ao final de semana, passear com sua família, você é diariamente, domingo, prefeito da sua cidade. E pela própria natureza da função executiva, é muito comum que as pessoas se encostem para fazer uma cobrança, dar uma sugestão, fazer um agradecimento. Então, essa convivência do mandato executivo com a população é certamente muito mais intensa quando você exerce o cargo, tem o privilégio de exercer o cargo de prefeito da cidade. Normalmente, pelas manhãs, Renato, eu tiro para visitar obras ou da ordem de serviço. Então, amanhã é que eu tiro para poder, deliberadamente, ter contato com as pessoas. Hoje mesmo pela manhã... Deixar o gabinete. Deixar o gabinete pela manhã. Não sei que tenha um visitante de fora, assinatura de algum protocolo com algum banco internacional, enfim, com o próprio governador, algum ministro. A minha agenda, pela manhã, é externa. Hoje, o que piorou um pouco essa congestão é a poeira de uma obra na grande Lisboa. Vou lá de manhã acompanhar a obra, acompanhar o dia a dia. Qual é a obra lá, prefeito? Uma grande obra de urbanização, que pega, pelo menos, quase um quilômetro de extensão de drenagem, com pavimentação de diversas vias, iluminação, calçadas, numa área que, basicamente, hoje as casas estão assentadas na areia e em ruas de areia. E, efetivamente, isso dá a oportunidade da gente não só acompanhar a obra na ponta, mas, principalmente, receber o retorno da população. E nada melhor do que você... Aquela história antiga, que é o que engorda o gado, é o olho do dono. E não por acaso, aquelas intervenções em que há uma presença mais forte da prefeitura na fiscalização e no acompanhamento, elas acabam acontecendo mais rápido, acabam sendo entregues mais rápido e com mais qualidade. Então, enfim, essa é um pouco a missão, um pouco distinta do papel do prefeito. As minhas manhãs, praticamente quase todas, estão acontecendo nas ruas. Depois, chegou a falar amanhã na prefeitura, e aí tem uma agenda mais interna, de trabalho com secretários, de acompanhamento dia a dia administrativo, e também de reuniões com as pessoas que representam as instituições da cidade. Muitas vezes é uma pauta sindical, muitas vezes é um setor da cidade que está demandando algum tipo de apoio institucional. Então, o resto do dia acaba sendo também devotado a receber a cidade, mas mais dentro do gabinete. E às noites, felizmente, ao longo desse ano, tem sido cada vez mais frequentes as inaugurações ao longo da semana, que é o horário em que a população está mais presente, tem mais possibilidade de participar interativamente. E eu também tenho uma prática, o meu microfone fica aberto durante a inauguração. Normalmente, quando eu vou inaugurar, alguém quer dar uma palavra, e sem censura, a gente entrega o microfone para que o cidadão possa, muitas vezes, ele está recebendo benefício, mas tem um outro ali do lado que não chegou a ele. Ou então, tem uma sugestão para dar. Então, essa é uma oportunidade também, onde além dos vereadores e secretários, eu também faço questão de ouvir a população diretamente. Sem filtro. Sem filtro. E às vezes devem dar bater ali mesmo, alguém discorda, a gente aparenta um argumento em defesa de algum ponto de vista. Acho que essa interação é algo que as pessoas careciam e carecem. Mesmo a cidade grande como Fortaleza, em que é difícil a presença física nos quatro cantos da cidade, sempre que eu estou presente, eu pretendo qualificar essa presença, criando um espaço mais interativo, sem muita cerimônia de conversa e debate com a população. Aliás, o vereador Benigno tinha me dito já isso. Uma vez eu conversando com o vereador na Câmara, ele disse, tem uma característica, isso faz tempo, desde o ano passado ele disse, o prefeito, ele abre o microfone, ele tinha me falado isso. Eu até ia perguntar isso ao senhor, e o senhor já se antecipou. E muitas vezes a informação que chega a mim, muitas vezes chega com filtro, às vezes não chega exatamente na proporção da realidade. Então, esses momentos, para mim em especial, são muito ricos. Administrar e, sobretudo, ter a arte de você conviver diariamente com aqueles problemas, já respondendo também a sua primeira pergunta, como é ser prefeito, existem problemas estruturantes da cidade, que é o plano de governo quem vai endereçá-los. Seja de aumentar a cobertura do programa de saúde da família, dotar a cidade mais posta, saúde, obras de urbanização em áreas específicas, creches, tempo integral, obras de mobilidade. Essas são questões que, diria, que são estruturantes e que fazem parte de um plano de governo que é executado ao longo de quatro anos. Mas a cidade é viva. Aqui, acolá, como aconteceu no final de semana, queimou a subestação do Hospital Norte da Conceição. Então, tem que ter um plano de emergência para garantir que todos os pacientes fossem deslocados e atendidos em outro hospital, até que a Prefeitura fizesse obra de emergência, de urgência, para poder refazer a subestação e fazer o hospital voltar a funcionar. Muitas vezes, estourou lá uma drenagem de uma via tal que praticamente paralisou o trânsito da cidade. Então, para além dos problemas que fazem parte, diria, dos problemas estruturais da cidade, administrar a cidade é todo dia você administrar os problemas que surgem no dia também. Ter velocidade e rapidez de encaminhar com a menor burocracia possível as soluções emergenciais e, ao mesmo tempo, não perder de vista a necessidade de planejar a cidade no médio e longo prazo e executando progressivamente esse planejamento. E também, quando possível, o senhor tem que ter uma vida social também. O senhor tem esposa e tem filhos. Quer dizer, eu sei que compromete um pouco, claro, ser prefeito da cidade de Fortaleza. Até essa vida social hoje, ela é um pouco parte da vida pública, porque os casamentos, os eventos e o que eu faço questão é de tentar ao máximo estar para acompanhar da minha família nessa agenda social, que também faz parte, aos finais de semana e também durante a semana, da vida natural de quem é prefeito. Uma cidade grande, graças a Deus, tão diversa pela cidade de Fortaleza. Prefeito, na abertura, eu disse que Fortaleza é uma cidade grande, complexa, difícil, mil problemas. O senhor, me lembro bem, quando o senhor se elegeu, que o senhor fez, na primeira fala do senhor como prefeito, o senhor falava que tinha aprendido muito, tinha conhecido muito, porque a campanha propicia ao candidato conhecer uma cidade que muitas vezes ele não conhece. E, a partir daquele momento, o senhor ia ter a responsabilidade, como tem até hoje, de gerir. Vamos começar por mobilidade urbana, foi o primeiro tema, foi um grande tema da campanha, mobilidade urbana. Fortaleza tem problema de mobilidade, como todas as cidades. O senhor assumiu alguns compromissos, muitas obras importantes, o senhor já entregou, inclusive. Isso é uma marca importante na sua gestão, prazo de entrega, porque isso é importante. Os viadutos, enfim. O senhor está satisfeito com o senhor já fez mobilidade? O que o Fortaleza ainda precisa fazer em termos de mobilidade? Acho que todos os gestores têm que estar sempre insatisfeitos e inquietos com os resultados. A gente tem que sempre correr atrás do tempo perdido. Eu diria até pra situar qualquer debate que a gente venha a fazer hoje, incluindo mobilidade, que não se resolverá os problemas da cidade de Fortaleza sem duas premissas básicas. Até porque isso é realidade pra qualquer outra cidade do mundo, mais rica, menos rica, socialmente mais ou menos desafiadora do que a cidade de Fortaleza. As soluções pra cidades passam por, como eu disse, duas questões, dois conceitos básicos. Um, de planejamento, que é óbvio, que é natural a qualquer ação da vida. Da vida pessoal, da vida particular, da iniciativa privada e do poder público. Já se vão, Renato, quase 55 anos sem que a cidade tivesse um grande plano de desenvolvimento urbano. E é isso que nós vamos entregar a cidade a partir de junho do próximo ano. E não é só um plano, é um plano mestre detalhando cada quadrilátero de Fortaleza, pensando a integração das questões sociais, econômicas, de mobilidade e urbanísticas, numa perspectiva até 2040. E uma outra é continuidade. Se o prefeito e a prefeitura não têm noção exata do que deva ser feito a cada quatro anos, é natural que a prática e a rotina comum da política imponha ao prefeito falar mal do passado para basicamente reinventar soluções mais ou menos parecidas para os mesmos problemas e a cidade ficar patinando no mesmo canto sem resolver aquilo que de fato interessa, que são as questões estruturantes. E é isso que a gente tem feito na área de mobilidade. Planejar o curto, médio e longo prazo, numa perspectiva de integração com outras questões da cidade. Não há solução de mobilidade, de trânsito para qualquer cidade do mundo que não seja priorizar transporte público. Aqui em Fortaleza a gente deva emplacar entre carros e motos mensalmente em torno de 6 mil veículos mês. E a cidade viu praticamente, nos antecedendo, em 10 anos a gente teve praticamente uma obra de mobilidade e uma ação em um plano de mobilidade. Em Fortaleza, aliás, o Ceará já tem mais motos do que carros. O interior mais do que a cidade, mas em Fortaleza também aumentando o contingente em volume de motos. Então, em 10 anos que nos antecedem, só tem uma obra que fica marcada, que saiu pelo Juracir, que é o túnel da Humberto Monte sobre a Misterral. E mais do que isso, não houve um grande plano que pudesse priorizar a vida de pedestres, de ciclistas e de usuários de transporte público. Nós começamos pelo bilhete único. E tão questionado, à época, havia um debate, o bilhete único queria aumentar o preço da passagem, ele enviava na cidade. Hoje ele integra todos os ônibus da cidade e todas as vans, pagando exatamente a mesma tarifa. E o passageiro pode usar quantas vezes quiser, no pé de duas horas, quantos ônibus e vans ele precisar e quiser, em qualquer trajeto. Isso fez com que a cidade revertesse uma tendência de progressiva... Para quem anda de ônibus é um espetáculo, né? Porque as pessoas gostam de falar, mas muitas vezes não anda de ônibus e não sabe o que é o bilhete único. Vou lhe dar um exemplo, um objetivo. Mesmo com dois momentos importantes, o transporte público da cidade, que foram os terminais feitos pelo Juracir e a redução das alíquotas dos impostos feitos pelo ex-prefeito e pelo governador Cid Gomes, esses dois momentos foram importantes, mas nenhum deles fez aumentar o número de passageiros, porque a qualidade do transporte público não caminhou a altura. Com o bilhete único, só ele, a gente reverteu uma tendência de queda de número de passageiros no transporte público. Mas mais do que isso, nós passamos a implantar ar-condicionado nos ônibus, que era algo surreal, imaginava para a cidade. A cada ano, 12 mil por cento da frota será trocada por ônibus com ar-condicionado. Todo ônibus novo que entra na frota hoje, obrigatoriamente, tem que vir com ar-condicionado. Passamos a adaptar os terminais, melhorar e qualificar. Implantamos um apoio de segurança nos terminais. E o mais importante, passamos a dar prioridade ao ônibus nas vias de Fortaleza. Quando eu assumi a prefeitura, tinham apenas, se não me engano, seis a oito quilômetros de faixas exclusivas, que não eram exclusivas porque não eram fiscalizadas. Hoje a gente tem 122 quilômetros, chegaremos a aproximadamente 140 ao final do ano, de quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Isso inclui, inclusive, o primeiro corredor exclusivo de ônibus da história de Fortaleza, que é o corredor Bizerra de Menezes, no caso, centro da cidade, com ônibus caminhando no canteiro central, com estações em que o paciente entra no ônibus em nível, sem subir escada. Enfim, isso é uma pauta, prioridade do transporte público. Uma segunda... Aqui na Antônio Salles, notas claramente quem fica ali, o ônibus passa, agora o carro não anda mais. É. Não, tem uma... A Antônio Salles tem um problema de... Mas o projeto é viabilizar o ônibus. Não é que o projeto seja piorar para o carro. Tanto que a gente está com a premissa de só implantar a faixa exclusiva, você pode notar, até agora, em vias que tenham três ou mais mãos. É, na parte do Valdivinho não dá, por exemplo. A parte do Valdivinho só está implantando agora, porque nós vamos criar duas vias paralelas, cruzando no mesmo sentido, só para carro. Então, a gente vai ter caixa para que os veículos caminhem, sem que seja ofendido, enfim, o fluxo de veículos já estão sofridos, mas priorizando o transporte público, porque, enfim, é isso que o trabalhador demanda e precisa, são mais de um milhão de usuários de bilhete único hoje em Fortaleza, Renato. Uma outra coisa é o modal cicloaviário, bicicleta. Havia muita dúvida, rapaz, isso é coisa para final de semana, isso é modismo, isso não vai pegar. E eu lembro quando eu fiz a primeira ciclofaixa, aqui na Bilhá e aqui no Dia Guiá, quase que eu sou empitimado. Parece uma besteira, isso não vai dar certo, isso não tem futuro. Hoje nós temos... A prefeitura tem estudo nisso já, prefeito? Temos estudo, inclusive, de horário de uso. Nós hoje, nós temos um plano cicloaviário, o primeiro plano de cicloaviário da história de Fortaleza, é um dos primeiros do Brasil, e temos a meta mais ousada de implantação de ciclofaixas e ciclovias do país, mas mesmo que São Paulo, que está tendo uma política mais recente. E o que é mais importante, essas estações novas e compartilhadas, que a gente colocou na cidade, já tem 40, as verdinhas, e terão mais 20 até agora novembro e mais 20 até março. Deu certo aquilo, prefeito? Quando a gente dizia, eles vão roubar as bicicletas. Não teve um roubo. A gente hoje tem o maior uso do Brasil por estação, porque a gente tem duas características, três, eu diria. Uma, somos uma cidade plana. Segundo, temos sol, que é uma vantagem, não é desvantagem, porque quem caminha para o trabalho, caminha até às 7h, 8h da manhã, e à noite volta de casa para o trabalho. E temos, assim, todas as cidades que é feita a prática saudável de exercício. Então, tudo isso estimulou a cidade a... Hoje, nós estamos implantando agora para o lado da Paragaba, da Maraponga, essas outras, para o lado do Presidente Kennedy, enfim, para o lado do Campos do Pici, do Planalto do Pici. Então, estamos expandindo tanto para o lado oeste, quanto para o lado leste da cidade. E uma última ação de mobilidade é a garantia de que, para cada obra viária nossa que a gente está fazendo, a gente começou a entregar 14. Falei que foi feita uma grande obra de 10 anos. Nós começamos, entregamos 14 obras viárias, e temos outros, sem número importante. Os viadutos ali, o resultado foi espetacular. Nós temos aqui no viaduto. Aquela polêmica toda, mas aquilo ali, quem circula ali, viu que aquele entrocamento ali tinha que ter uma solução. E teve. Pois é. Esse viaduto talvez seja o mais famoso, porque gerou um grande debate. É, aquele problema, né? Fica numa área mais rica da cidade, mas tem uma série de obras importantes. Uma, por exemplo, é a Conego de Castro, que é uma via que acabava ali no Parque Santa Rosa e praticamente seguia sem nenhum contato até o Maracanau, que não fosse uma rua de areia. A gente duplicou, alargou, trua de asfalto. E a gente tem hoje uma ligação do Maracanau com o Canidezinho, o Parque Santa Rosa. Uma outra, a Luiz Montenegro, que praticamente liga a Osório de Paiva, a todo o Jardim Jatobá. Uma outra, a Catolé, que liga o Provo de Palmeiras e o Janguru Sul até o Anel Viário. A duplicação do segundo trecho estava ao Paraíso, saindo do Palmeiras até o sítio São João. Vamos inaugurar agora, próximo mês, uma via muito esperada pelo Aracapé. Porque o Aracapé, praticamente, ele, apesar de estar ao lado da C040, ele era 060, perdão, ele era isolado da C... Quem responde a uma crítica é que falo no senhor que o senhor só olhou a mobilidade aqui. O Dom Luiz, o senhor está citando aí várias vezes que é na periferia, né? Na periferia. Pois é, esse do Aracapé, a Miguel Aragão, uma via importantíssima, ela liga toda a parte do novo Aracapé e o Aracapé diretamente a CE. É uma obra de drenagem e de mobilidade ao mesmo tempo. Estamos entregando agora, também no mês de setembro, já entregamos o binário do Montese, mês passado entregaremos o binário do Rodolfo Teófilo e Bela Vista. E começaremos uma obra muito esperada pela Dinante Paragaba, que envolve a duplicação da Germano Frank, do trecho que vai do Hospital de Jesus de Praga até uns 800 metros após o shopping novo, e seguirá em cima como binário, até o binário do Montese. Exatamente para aliviar a pressão de uma área da cidade que tem hoje. O terminal de onde, a estação do VLT, a estação do metrô e o próprio shopping novo, que concentra muita demanda de veículos. E para finalizar... E tem os túneis, né? E temos agora várias obras de andamento, como o Raul Barbosa, o Subaboli e o Bóis, dois veadutos. É, aquilo ali é importante. Temos os túneis ali no entorno da Santa Júnia. Fica pronto quando, prefeito? Aquela era uma obra da Copa, né? Esse, a Raul Barbosa da Copa, fica pronto até agosto, próximo ano. E vamos, estamos listando agora, vai abrir em valor para o dia 1º de setembro. Então, obra que deve começar até outubro, novembro, importantíssima, e será, garanta a fortalezense, a avenida mais bonita de Fortaleza, é a Guanabir. Nós vamos fazer uma obra da domingo. A Guanabir é uma obra do Fialho, né? É, a primeira reação dela. A primeira reação dela. Do grande ex-prefeito, do patrocinante Fialho. Nós vamos levar ônibus para o canteiro central, requalificar todo aquele canteiro do canal. Estava precisando. Deixar a ciclofaixa lateral, três faixas de veículo. Vamos criar binários cortando ela. Vamos tirar aquele sinal, o famoso sinal do viaduto, o sinal embaixo, do ano 3 de maio. Aquele sinal é ontológico. É ontológico. E vamos fazer um elevado viaduto sobre a rotatória da Manel Dias Branco. Essa é uma obra financiada pelo BID. Vai passar por cima, claro. Por cima. Inclusive com um corredor exclusivo para ônibus, para que os ônibus corram em qualquer obra de mobilidade nossa com prioridade em relação ao carro. E para finalizar, todas essas ações de mobilidade, elas envolvem também ações de calçada. Onde tem obra nossa, a gente está se preocupando em qualificar calçadas e padronizá-las para garantir também mais acessibilidade. Prefeito. O senhor falou aí no binário, que é uma coisa simples e não tinha sido feito. Quer dizer, o binário da... Os dois primeiros, que foi o binário da Dom Luiz e o binário da Zanjo Dumont. Quer dizer, melhorou mil por cento. Mil por cento. Quem anda ali, eu ando muito... Mil por cento. Claro que tem hora que tem garrafa mesmo, tem. Mas melhorou em mil por cento. Quer dizer, é uma obra simples. Sem muita complexidade. Sem muita complexidade. Como, por exemplo, o senhor falou aí no binário ali do Montese, aquilo ali era uma bagunça, porque o carro parava e a via ficava praticamente uma. A via para passar o ônibus e o carro. Agora com o binário, como há fiscalização, ninguém para mais o carro. Todo mundo tem que... Ou então para nas secundárias. E a pista corre. E o ônibus inclusive. Eu até brinquei que o binário começou só com o binário. Hoje o binário é um pacote de intervenções. Ali no Montese é um exemplo disso. A gente qualificou não só a Alberto Magno e a Gomes de Marcos. E a Gomes de Marcos. Como todas as vias perpendiculares sofreram modificação de pavimentação, sinalização, iluminação. Vamos criar agora, nesse momento agora, estação de bicicletar. Vamos expandir para lá. Estamos colocando também lixeiros de lixo seco e úmido para a gente fazer uma ação de urbanização. Ali, por exemplo, nesse binário novo que a gente está fazendo agora, o próximo a ser entregue, que é o Rodolfo Teófilo, não é só a Costa Mendes, que é complicada. Porque ali do lado direito da Costa Mendes, você tem todo o complexo de hospitais. ICC, maternidade, escola, hospital universitário, faculdades. A gente está requalificando todas as vias perpendiculares, regulamentando o estacionamento, para poder efetivamente o trânsito, não só no próprio binário, fluir com prioridade a ônibus e a bicicleta, como também nas vias perpendiculares. Agora, que fique lembrando aqui também, prefeito, o trânsito das bicicletas, a via da bicicleta, como é o nome? A ciclovia? Ciclofaixa, ciclovia. É bom que o pessoal da bicicleta, eles entendam que a bicicleta tem que andar na faixa, no sentido da via. Exatamente. Porque eu já peguei, você está fazendo o contrário, andando na contramão. Acabou o risco. Não pode, porque você está correndo um risco, porque o motorista que vai cruzar, ele olha para o lado da via, ele não vai olhar para cá. Eu estou sentindo, Renato, que progressivamente está havendo... Isso está mudando uma cultura. Uma delicadeza maior no trânsito, claro, tem muito abuso, tem muita infração, infelizmente ainda é muito risco, mas tanto o pedaço, o usuário de bicicleta, o ônibus, com o usuário condutor de veículo, tem havido uma convivência progressiva, então a ideia ainda não, progressivamente harmoniosa. Nós estamos agora implantando, agora a partir de novembro desse ano, um projeto inovador na área de mobilidade, com a Fundação Bloomberg, do ex-prefeito de Nova Iorque, Michael Bloomberg. Estive com ele agora, dois ou três meses atrás, Fortaleza, São Paulo e Lima, do Peru, são as três cidades da América Latina que serão pilotos. Será uma grande intervenção para reduzir acidentes viários, tanto acidentes com vítima como sem vítima, porque, enfim, essa é a grande função de fiscalizar o trânsito e garantir a segurança viária de pedestre, ciclista, condutor de veículo, o veículo e quem usa ônibus também. Então, será uma grande ação que envolverá fiscalização direcionada em alguns pontos, ele está fazendo um estudo de onde acontecem os acidentes, em que horário, por que razão, mudanças na engenharia de trânsito e também tempo de semáforo em algumas dessas áreas e, terceiro, uma grande campanha educativa. Serão três grandes braços para poder reduzir também o acidente viário com e sem vítima em Fortaleza. Porque também o guiador tem que contribuir, porque o Fortaleza tem muito prefeito hoje, a gente procurou em secundária e é muito desordenado o estacionamento de veículos em Fortaleza ainda. Para carro de todo jeito, para carro na esquina, se tu vai cruzar, quando tem carro em cima, você não vê o fluxo, porque há uma desordem nessa, claro, e a prefeitura... E ainda, para reconhecer, viu, Renato? Ainda tem um efetivo pequeno de fiscalização. A Guarda Municipal está sendo treinada desde a semana agora. A partir de novembro começa a dar apoio à MC. É importante que a gente registre que a Guarda não irá substituir as funções de planejamento, fiscalização e ordenamento da MC. Irá dar apoio, mas com isso, praticamente, a gente duplica a nossa capacidade hoje de ordenar e fiscalizar a cidade. Isso é muito importante. Estou aqui com o prefeito Roberto Claudio, meu convidado hoje no Questão de Olho. A gente falou aqui de mobilidade, mas a gente vai falar também das ações da prefeitura na área de saúde. E tem uma pergunta aqui que é sobre a Praça Portugal. A gente falou do binário ali da Dom Luiz com a Santos do Moco, muito bonito, inclusive as avenidas ficaram belíssimas. E a Praça Portugal, a intervenção vai, de fato, acontecer. O prefeito vai responder já já aqui no programa Questão de Ordem. Hoje, um programa especial. Chegamos ao número 1900. E o prefeito é o meu convidado especial deste programa histórico. Vou para o intervalo. Questão de Ordem volta já. A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. Sem educação, tudo parece mais distante, com mais obstáculos. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. Sem ela, fica difícil chegar. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 estão se aproximando. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando nec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil. Pátria educadora. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda. A forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criatouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Faça sua parte por uma Fortaleza cada vez melhor. Aproveite as facilidades para negociar em PTU, ISS e ITBI atrasados com a Prefeitura de Fortaleza. Descontos de até 80% em juros e multas. E até 24 vezes para quitar seus impostos. Oportunidade Única. Programa de Regularização Fiscal da Prefeitura de Fortaleza. Vá até o local de atendimento mais próximo e fique em dia com Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. Trabalhando para melhorar nossa cidade. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje um programa especial, o programa 1900. Eu tenho aqui hoje um convidado especial, o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, hoje aqui comigo no Questão de Ordem. Prefeito, fala da Praça Portugal. Como é que vai ser essa intervenção? Quem circula ali acha que está tudo fluindo normalmente, mas a intervenção vem com que propósito e de fato ela vai acontecer? Primeiro, contextualizar. Mesmo com a Praça Portugal, estando como ela está hoje, para você ter uma ideia, o ganho de tempo de ônibus em horário de pico chega a mais de 200% em relação ao que se tinha antes ao longo da Dona Luiz. E para veículo também se ganha uma fluidez importante. A nossa ideia de pensar Nova Praça Portugal tinha como contexto não só a mobilidade. Na verdade, a mobilidade veio até como uma ideia subsequente, secundária. A principal razão era aumentar a área pública acessível. A praça, apesar de ter um valor afetivo importante, eu compreendo isso, e o projeto está considerando esse aspecto importante para a cidade, ela é uma praça praticamente inacessível que tem quatro pracinhas também inacessíveis porque não são contíguas ou vizinhos, vizinhas da calçada. Então o projeto tenta não só melhorar ainda mais a fluidez do trânsito, mas principalmente garantir uma praça mais acessível, primeiro com mais área pública e com área pública acessível e criando algumas motivações e alguns atrativos para que crianças, jovens, adultos possam melhor frequentá-la. Estamos aguardando finalizar um financiamento internacional para poder iniciar o processo citatório e fazer o dinheiro da CAF para poder efetivamente fazer o projeto que foi apresentado na cidade de Fortaleza. Mas não é só essa praça, não. A gente está listando agora um pacote, Renato, até o final do mês, até o dia 31 de agosto, estamos lançando o edital para reformar 47 novas praças com recurso do Fundema, que é o Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Tanto serão praças existentes, atualmente reformadas, como também arborizadas. Nós já temos um outro número significativo de praças entregues e adotadas. A da 31 de março, a praça hoje é o da Câmara e foi belíssima. Ficou a praça que é um espaço hoje de lazer, de atração, enfim, e aconteceu um detalhe interessante. Aqui perto também na praça da imprensa, a adoção, de uma vez mais, uma praça belíssima. E naquela praça da praia, houve um, inclusive um jornal registrou, apareceu uma pichação, os próprios moradores foram lá. Foram lá. Isso é importante, a comunidade abraçando a obra pública, isso é importante. Isso é muito importante. Mas, enfim, a ideia da praça é poder a gente melhorar, qualificar. Aqueles campos, tipo o Campo do América, o senhor não vai... Isso é importante. Não tem campo para lazer. E aquilo ali foi um espetáculo. Passa ali às vezes à noite e está ocupado, não tem uma pichação aquela área ali. Não sei se você notou, tem um muro de um apartamento que é feito de uma lajotinha pequena, branquinha, que era todo pichado. Esse muro, após a reforma do Campo do América, ele limparam, ou pintaram, e desde então tem uma pichação no campo. Eu costumo dizer que aquele era um campo de violência, um campo de droga, e hoje é um campo de paz e de vida. E é esse mesmo conceito que a gente está levando para outros 20 campos. Nós temos os seis em obras adiantadas, temos outros oito em licitação nesse momento e queremos até dezembro terminar a licitação de outros seis. Enfim, como é uma obra de em torno de seis meses de execução, eu quero em agosto do próximo ano já ter entregue à população de Fortaleza outros 20 campos, exatamente como o Campo do América, para que sirvam também como espaços de lazer, de entretenimento, e eles estão sendo localizados em bairros de muita juventude e de muita letalidade juvenil, onde há maior mortalidade juvenil. Essas praças também estão sendo escolhidas em espaços de maior violência, de mais insegurança para a cidade de Fortaleza, para contribuir com o que nós acreditamos para a Prefeitura, trocar luz amarela para luz branca, asfaltar, trocar, reformar uma praça, criar uma ambiência de mais segurança, de mais paz para a cidade. O senhor falou em praças, no centro tem alguma coisa para algumas praças no centro? Muita gente está reclamando da praça do Ferreira e da praça do... Esse problema é crônico. É aquele morador, aquele entorno, né? Nós temos, a despeito de a gente ter criado pela primeira vez a cidade, Renato, e nós não tínhamos aqui uma política pública financiada pelo município para morador de rua. Nós começamos com uma grande pesquisa quantitativa e depois qualitativa para entender quem é esse morador de rua, por que é que ele está ali. depois abrimos uma casa para mulheres e crianças, uma outra para homens, pela primeira reunião na história da cidade. E abrimos agora uma no centro da cidade, que tem duas funções. Uma para ofertar alimentação, banho e apoio psicossocial ao longo do dia e oferta mais 80 leitos para aqueles que precisam dormir e que vão ter alternativa para não dormir nas ruas. Infelizmente, ainda persiste o problema. Nós estamos trabalhando isso de uma forma mais delicada, humana. As pessoas que estão ali não estão ali porque querem. Muitas vezes tem problemas para pacientes da rede de saúde mental, são pacientes com dependência química que precisam de uma abordagem mais, eu diria, humanística, mais cuidadosa, mais delicada. O problema, eu estou me dizendo, que não é a praça. O problema seria numa praça, na A, na B, na C ou na D. São pessoas que vivem condições muitas vezes desumanas, esquecidas pela família e muitas vezes pelo poder público. Então, a saída é construir uma política mais, eu diria, humana, definitiva, que possa abraçar, acolher e dar um caminho à vida dessas pessoas. Mas, falando do centro, nós temos um outro financiamento, chamado Provatur, que prevê um investimento de quase 800 bilhões de reais apenas no centro de Fortaleza. Estamos na fase final de aprovação do Ministério da Fazenda. Creio eu, sem perguntar prazos, eu estava esperando que fosse até dezembro desse ano. Tudo indica, pelas minhas de contenção, mesmo sendo financiamento externo, que isso só deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano. Mas isso envolve a reforma de 14 praças do centro, de diversas calçadas, prédios e fachadas históricas. É, de fato, dar um grande banho de recuperação de infraestrutura do centro da cidade, que irá nos ajudar a lançar uma grande operação urbana pra mudar também o perfil de ocupação do centro. A nossa ideia é começar a estimular a habitação, principalmente no que é o quadrilátero mais periférico do centro, e passar a estimular também novos negócios limpos, diria menos poluidores, como a economia do conhecimento, universidade, centro de tecnologia no centro de Fortaleza. Muito bem. Aliás, prefeito, talvez, e claro que eles demandam um estudo, seria talvez a hora de observar com a sua equipe uma intervenção de limitar o número de carros do centro. Não sei como fazer isso. Precisa de um estudo. Isso, isso. Essa é uma bela iniciativa que está em estudo nesse momento, que vai ter que casar com esse financiamento. Algumas das nossas ideias em grandes praças, a nossa ideia é fechar as ruas do entorno, fazer grandes plazas. Obviamente que a gente não pode fazer isso no centro inteiro e tem que dar uma opção também de estacionamento, seja zona azul, prédio de garagem ou estacionamento subterrâneo. Mas a ideia em algumas áreas do centro, a gente tanto cria áreas de baixa velocidade ou, inclusive, fechar o acesso de ruas para que a gente possa estimular também o pedestre, as bicicletas, principalmente nas áreas que vão começar a ser revitalizadas, recuperadas no centro de Fortaleza. Prefeito, educação. O senhor já entregou uma escola integral? Como é que está aqui? São 12. São 12. Eu vou aproveitar para terminar um pensamento do meu primeiro bloco. Eu falei que a cidade tem duas premissas. Planejar, isso que é a primeira, e a segunda, no disso, é continuar. A gente tem que ter uma cultura na administração, de ter um plano para a cidade e cada prefeito a seu tempo e fazer no seu papel e as coisas terem continuidade. Só isso vai mudar a face de Fortaleza em 20, 30 anos. Nenhum prefeito em 4 anos, nenhuma prefeitura em lugar do mundo em 4 anos transforma uma cidade sozinha se não tiver plano, visão e sem que o futuro dê continuidade a isso. Em educação, a gente tem um desafio muito grave. Quando eu assumi, Renato, a gente tinha a pior educação do Estado do Ceará inteiro avaliada a qualidade da afabetização. Nós saímos de 20 escolas com a nota desejável para hoje termos 74 escolas. Uma mudança que passou por estima ao trabalho do professor, pagamos hoje o piso do Fundeb, garantimos também um terço da carga horária para planejar a aula, passamos a ter um processo de gestão de professor em que o diretor não é mais escolhido por cabo eleitoral, é escolhido por um processo amplo, aberto, com participação de diversas entidades por mérito para estar lá quem realmente é bom, independente de quem vote, de que partido eventualmente seja. Criamos o elemento de supervisão escolar e de avaliação também dos estudantes. Aderimos fortemente ao PAIC de que os resultados qualitativos começaram a aparecer de forma muito importante. Enviei, inclusive, agora uma carta a todos os professores do começo do segundo semestre parabenizando pelas conquistas, porque de fato o que interessa é a gente fazer com que a gente aprenda mais, a escola seja um ambiente de aprendizagem. Mas também estamos investindo muito fortemente em infraestrutura. São 250 escolas passando por reformas físicas em Fortaleza, entre quase escolares ou reformas idossanitárias ou novos blocos, enfim, reformas de pequenas a grandes ou de manutenção de prédios escolares. E temos já em Fortaleza, nesse momento, praticamente as vagas de creche duplicadas em relação ao que nós recebemos. Abrimos 53 creches em dois anos e meio. Sejam elas creches novas ou prêmios públicos que estavam abandonados, que foram reformados e adaptados a creche ou creches convenhadas. Temos outras 22 nesse momento em obras. E hoje, hoje, nesse dia de hoje, nós estamos abrindo os envelopes de uma licitação para 47 novos centros de educação infantil financiados com recursos do governo federal, com a contrapartida do município, que são escolas de um a cinco anos de vida, de um a três creches em tempo integral e quatro e cinco anos de vida já pré-escola. São escolas muito modernas, bacanas, bacanas, que não deixam nada a desejar às boas creches e boas escolinhas particulares da cidade de Fortaleza. Uma outra meta nossa também de plano de governo foi passar a implantar em Fortaleza a escola em tempo integral. Ela ainda existia na cidade, nós não tínhamos nenhuma matrícula e nenhuma escola de ensino fundamental em tempo integral. Já temos hoje 12 escolas em tempo integral funcionando. Temos outros... Esses alunos são quais séries, prefeito? Quais séries? Do sexto ao nono ano. Exatamente numa faixa etária em que é importante a gente qualificar o processo de aprendizagem, melhorar a aprendizagem dele e ao mesmo tempo proteger os azuis. Cuidar mais. Então tem um papel duplo. O jovem vai entrar de manhã, faz três refeições, incluindo o almoço, só sai ao final do dia. Com isso a gente está protegendo ele das ruas e ao mesmo tempo garantindo mais horas de ensino e aprendizagem. Então 12 já funcionando. Temos 29 outras. Já com obras contratadas, essas 29, seis nós deveríamos entregar até dezembro desse ano. E as 23 ao longo do ano de 2016. Além disso, começamos agora também, semana passada, uma experiência inovadora que é transformar os cucas também em espaços de educação em tempo integral. Nós pegamos dois cucas incompletos pela metade, terminamos as duas obras, que foram do Modo Bígdia, do Anguro Sul. Estão entregues. Estão entregues, funcionando. E nesse equipamento, Renato, a gente está fazendo o seguinte. Pegamos nove escolas, três em torno de cada cuca desse e selecionamos, obviamente, escolas em lugares mais vulneráveis. Pegamos o nono ano de cada uma dessas escolas. Estamos garantindo ao jovem a oportunidade de fazer um tempo integral diferente. Ele de manhã vai à escola, passa o dia na escola, lancha, almoça na escola. De lá, ele sai direto no transporte escolar municipal para o cuca e diariamente ele tem reforço em português, matemática, inglês e informática e ele escolhe de duas a três modalidades que o cuca oferta. Pode ser dança, pode ser teatro, pode ser música, pode ser audiovisual, pode ser artes marciais, natação, polo aquático, triatlo, basquete, futebol, skate, vôlei. Então ele escolhe de duas a três modalidades, só vai para casa ao final do dia quando acaba a aula também no transporte escolar direto para casa. A diferença do tempo integral que a gente está fazendo padrão para esse é que a diferença é que ele faz no segundo turno após o almoço no cuca e não na escola e a nossa ideia é expandir essas matrículas já no próximo ano. Quanto mais matrículas, quanto mais vidas, quanto mais jovens, quanto mais escolas em tempo integral, a gente está contribuindo com a qualidade da educação pública e também dando a contribuição da prefeitura para o desafio da segurança em Fortaleza também. Prefeito, o senhor anunciou, junto até numa parceria com o governador, a construção de um IJF-2 que fica ali naquela área do estacionamento. A ideia é interessantíssima. Agora, no entanto, muita gente refletiu o seguinte, hoje o IJF consome um IPTU e ainda falta. Exatamente. Quer dizer, todo o IPTU da cidade e ainda falta manter. O IJF é hoje um hospital que atinge toda a região metropolitana. no entanto, só Fortaleza banca. Eu não acho isso justo. Com todo o respeito aos outros prefeitos, eu não acho isso justo. Como você bancar, claro que é um hospital público, porta aberta, você não pode proibir ninguém. Mas, quer dizer, qual é a engenharia financeira que o senhor vai fazer, prefeito? Foi feita. Foi feita. Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, quando alguém vem criticar o IJF, eu respondo dessa mesma maneira. O que é que, a quem, a que local você levaria um parente seu, caso, infelizmente, num ato trágico, fosse vítima de um acidente de veículo? Eu diria que, do cidadão do interior do Ceará, polo-traumatizado, agora não, porque tem os hospitais regionais, mas na região antropolitana, principalmente, e o da família mais rica de Fortaleza, eles vão dizer que o primeiro atendimento vai ser no IJF. Esse é o hospital mais completo, mais preparado, de urgência e emergência do Nordeste brasileiro. Por isso que ele funciona, tem tanta demanda e funciona tão lotado. Qual é a lógica de financiamento da obra e do financiamento dele? Basicamente, a gente está fazendo uma expansão, é o JF2. A gente não opera, muitas vezes, mais pacientes no hospital, Renato. A gente tem equipamento, tem gente, mas a estrutura do hospital está muito antiga, são 10 salas cirúrgicas e no horário de plantão, no final de semana, fica a equipe querendo operar, o paciente precisando ser operado, mas não tem espaço para operar. Então, a base de custeio do hospital mais cara já é financiada com os recursos atuais. A gente está ampliando leitos exatamente em áreas para aumentar a dignidade do hospital. Otimizar o hospital. Por exemplo, faz sentido os pacientes estarem em leitos de corredor ou numa grande sala esperando por uma cama, por um leito digno? A gente vai expandindo nesse outro hospital, o JF2, leitos em enfermarias para que esses pacientes que hoje ficam no corredor fiquem em local digno, basicamente ocupando quase a mesma equipe de profissionais que temos hoje. O centro cirúrgico, mesma coisa, vamos expandir o centro cirúrgico na medida da possibilidade com as mesmas equipes atuais, a gente aumentar a produtividade cirúrgica. E para essa engenharia financeira, a gente garantiu um terço de cada para a construção e como é leito novo, o Ministério está garantindo a metade do custo leito. Como o leito, parte dele, do ponto de vista municipal, é pago pela estrutura atual, o impacto para o custeio diário do hospital, a gente calculou isso, é um impacto marginal para o tamanho do benefício que ele vai causar. E temos o compromisso tanto do governador, que foi um grande parceiro, foi ele que apresentou junto comigo o projeto ao ministro e fez um pedido em nome do povo cearense, como do próprio Ministério da Saúde, que, de pronto, topou tanto financiar a obra, que é uma obra de 72 milhões entre obra física e equipamentos. Como é que a sua assina a ordem? Até dezembro desse ano, como comprometido com a população, eu quero iniciar a obra já lá. E vamos começar com o método construtivo, Renato, que usa aço na estrutura e tanto o piso, que é um piso também em base de aço, com a pequena base de concreto, como a estrutura toda em aço. Então, ele permite que o hospital, a parte mais demorada do hospital, que é a parte estrutura, que seja levantada num período de tempo mais rápido. Então, eu já quero, assim como por isso, começar em dezembro, quero ter de um a dois andares já funcionando até o final da minha gestão, no final de 2016. Muito bem. Prefeito, estamos já caminhando para o final do programa. Eu teria dois assuntos para tratar para o senhor. A questão da saúde, o senhor é uma marca, o senhor revitalizou os postos de saúde. Tão bonito, tão reformado, tão humano, humanizado, mas muita gente reclama de remédio. Eu vi uma entrevista do senhor em que o senhor admite que há um problema de repasse de medicamento. O que é que está acontecendo? Primeiro, nós aumentamos a cobertura. Você parar para imaginar que há dois anos e mil atrás, Renata, só 18%, 18% da população de Fortaleza, e são dados do Ministério da Saúde, tinham cobertura com equipes completas do programa de saúde da família. Hoje, a gente com dois anos e mil de gestão, além de ter requalificado, reestruturado os postos, ter dado mais dignidade aos postos, a gente tem 220 médicos a mais na rede. Então, a gente, mais do que triplicou, hoje a cobertura é de quase 60%. Então, com isso, a gente aumentou o número de pré-natal, o número de imunização, o número de consultas e demanda, obviamente, também por medicamentos com a mesma base de financiamento federal que a gente tinha. Então, de fato, a gente tem hoje um problema que melhorou bastante ao longo dos quatro meses de abastecimento. A gente tem progredido no abastecimento das unidades e eu tenho um compromisso de, ao longo desse segundo semestre, garantir o abastecimento do que é obrigação do PSF, que são 73 medicamentos de atenção primária. Esses não podem faltar como também insumos básicos. Isso a gente está garantindo, garantindo progressivamente mais dinheiro para a saúde. Eu vou dar um dado para você, Renato. No orçamento da prefeitura inteira, com essa expansão que a gente está fazendo da atenção primária, com as três UPAs, nós não tínhamos nem UPA em Fortaleza, antes da nossa gestão, UPA municipal, tinha seis do Estado. A gente começou a obra, entregou e funciona três UPAs novas. Temos outras duas já em obras adiantadas, no Vila Velha e no Bom Jardim. Com essa expansão, a cobertura do esporte de saúde, com a expansão das UPAs, com a expansão de leitos, a gente teve redução de leitos em seis anos que me antecederam e aumentamos em pelo menos mais 180 leitos a rir do hospitalar de Fortaleza. Tudo isso é mais dinheiro. Com isso, a gente está investindo em torno de quase 28% de todo o assentimento da Prefeitura com saúde. Então, progressivamente, aumentando esse financiamento de forma responsável, gastando melhor também, gerindo melhor esses recursos, nós vamos conseguir não só aumentar a cobertura, como qualificar melhor esse atendimento, inclusive, abastecer melhor as unidades. Prefeito, a coleta de leitos de Fortaleza, ela é religiosa. Eu digo isso porque eu moro num prédio em que eu sempre escuto, ele passa lá à noite, eu escuto a zoada do carro, todo mundo bota o lixo no local adequado, a rua está bem limpinha, não tem sujeira, etc. Mas, há uma cultura de Fortaleza de jogar o lixo na rua, um negócio impressionante isso. Quer dizer, eu passo o carro do lixo, no momento seguinte, vem um sujeito e joga o lixo. Como é que resolve esse problema? Eu sei que o senhor lançou uma questão de um programa, é uma questão de uma mudança de cultura, mas é preciso também punir, as pessoas que jogam no lixo no meio da rua. Nós não tínhamos nem marco regulatório para punir. Porque foi um sentimento de sujeira na cidade. Você tem uma ideia? Não tinha nem lei, efetivamente, que permitisse à prefeitura um tipo de sanção mais dura. Vou lhe dar um exemplo do meu primeiro ano de gestão. Eu passei nas horas de paio, vou dar um exemplo aqui de um ponto específico de uma gessaria, o sujeito pegava todo dia o resto do gesso quebrado, e em frente à gessaria dele, aí são dois pecados capitais. Um, é lixo comercial, que não era para o poder público coletar, e o segundo, gesso que tem poder contaminante no lixo alfreático. E esse gesso seria todo para o canteiro das ordens de paz. Viu por três vezes para o regional para ir lá e autuar. E um dia, quando eu descobri pela gestão, que essa multa era de R$60, não ia para a dívida ativa e não tinha nenhuma sanção administrativa. Então nós criamos uma nova lei aprovada esse ano, que só estará sendo completamente efetivada pelos prazos que a gente deu na primeira semana de setembro, agora já tem parte da lei sendo efetivada para fiscalização, para a gente criar sanções inclusive impondo aos pontos comerciais que reincidentemente estão poluindo a cidade, que a gente possa inclusive fechá-los. Chega a esse ponto. Claro que isso é para quem está, enfim, sendo reincidente, pouco responsável com o lixo, porque ele traz dois prejuízos à cidade. Um, como lixo comercial, quem está pagando por ele, quando ele coloca na rua, é o contribuinte, com dinheiro que podia ser para medicamento, que podia ser para escola, para fardamento, para merenda escolar. E o segundo, que ele está causando dano ambiental à cidade. Então, são dois prejuízos efetivamente sendo causados. Isso envolve, como você disse, uma mudança cultural. Algumas cidades do mundo, Renato, só tem coleta domiciliar como a gente tem também aqui, que é aquela que são três vezes, que passa três vezes por semana, você guarda seu lixo e no dia que ele passa, você coloca na rua. Aqui nós temos, para a lei domiciliar, nós temos uma coleta especial de caçamba, que em alguns locais, pasmem, esse dado é assustador, Leste-Oeste, por exemplo, das vezes mais sujas da cidade, essa coleta passa sete vezes ao dia, não é seis nem oito. Sete vezes ao dia. Então, cria uma cultura das pessoas produzindo lixo comercial e particular e colocar sempre naquela área onde o caminhão vai passar. Isso envolve educação, isso envolve fiscalização, quem está passando a implantar, isso envolve uma nova cultura também de separar o lixo, estamos implantando duas mil lixeiras de lixo seco e molhado, estamos criando agora, serão 25 ecopontos para poder selecionar o lixo dos bairros da cidade e estamos criando também no segundo semestre desse ano pontos de reciclagem por troca de bônus, de luz, de bilhete único para que a gente crie uma nova cultura de responsabilidade coletiva com o lixo. A cidade hoje, Renato, gasta pouco mais de 200 milhões de reais por ano com coleta. Se a gente for pegar o volume de lixo per capita, talvez é a capital do Brasil que tenha o maior volume de lixo coletado do Brasil. Certamente não somos a mais rica nem a que produzimos mais lixo. É um viés da gente estar coletando principalmente o lixo privado, muitas vezes em tudo da construção civil, lixo comercial como lixo público. Então a gente vai a partir da hora de setembro endurecer na fiscalização também, pedir ao cidadão que nos ajude ter um aplicativo fiscal do lixo também, um aplicativo de celular que pode nos ajudar a quando alguém fotografar ou filmar algum grande gerador colocando lixo no canteiro, isso vai nos ajudar a poder lavrar o alto e a poder também identificar o responsável e prevenir. A primeira medida é educar e depois, obviamente, plantar algum tipo de sanção para evitar que a cidade viva o desafio de a cada ano gastar mais dinheiro com coleta e a cada ano está mais suja. No Rio de Janeiro, prefeito, eu estive lá em 2009, a última vez, tinha um serviço lá da prefeitura que era um carro, era um amarelinho lá, o carro era um amarelinho, esse carro circula, não sei quantos carros tinham lá, e o objetivo desse carro era só informar infrações urgentes no trânsito que criam problemas para vir, é um caminhão que está desembarcando, ele não pode no horário inadequado, quer dizer, e esse carro fica circulando na cidade, quer dizer, informando imediatamente de uma equipe ou para autuar, é um indivíduo que resolveu parar o carro, ele não deve. Nós temos um efetivo desse para o lixo, nós começamos com motocicletas, criamos uma equipe de apoio à fiscalização em cada zona geradora de lixo, a cidade tem zonas geradoras de lixo diagnosticadas, e em cada ZGL desse, que é uma zona dessa, nós temos uma equipe de motocicletas já rodando, desde julho agora, rodando para identificar primeiro o que é que causa aquele ponto de lixo. Essas rampas de lixo permanentes, elas não acontecem por acaso, normalmente é um grande gerador, uma atividade comercial. bem pertinho do Cerpro, impressionante aquela rampa. Sabe por que ela existe? Porque todo dia a coleta passa lá e coleta. Passa, eu vejo caçamba. Por isso que ela existe. Seis e pouco da manhã tem sempre uma caçamba na esquina, quando você passa mais ou menos onze e meia da manhã já está o lixo de novo. E a maior parte ali é lixo domiciliar, você pode olhar o conteúdo dele, ou ele é em túnel de construção, ou eles são lixos enfim, isopor, papelão de pontos comerciais que ao invés de estarem coletando o seu lixo colocam ali porque sabem que o caminho vai passar ali. Então, por um lado é a gente planejar mais, fiscalizar melhor e começar também a criar uma nova cultura coletiva também de responsabilidade porque o lixo acaba sendo prejuízo para a cidade, esse dinheiro que está sendo investido em coisas muito mais úteis para a cidade e também acaba sendo prejuízo ambiental, de saúde, de volta para a casa do cidadão. E a cidade é nossa, não é? Exato. O cidadão tem que abraçar. Prefeito, eu queria agradecer, mas não sem antes perguntar ao senhor o seguinte, a ficha de filação PDT é na primeira quinzena agora, de setembro, está tudo já. Eu tenho um diálogo passando. Tem uma reunião aqui muito boa aqui na Assembleia, não é? Tem um diálogo bem amadurecido com o PDT, é importante que a gente circunstancie. Nós temos 134 municípios em Fortaleza, temos o Estado, mas temos, essa ele para o PDT, ela tem uma motivação nacional. O PDT fez um convite para que um dos nossos dois, mais, dos dois grandes líderes do Estado do Ceará, do nosso grupo, que é o CID, o CID, pudesse vir ao partido, para o partido lançar uma candidatura à Presidente da República, construir um projeto nacional que saia de uma polarização que ultimamente tem sido pouco eficiente ao Brasil, entre PT e PSTB, construir um grande debate nacional liderado, inclusive, por gente do Estado do Ceará, é isso que nos motiva. O caminho, eu diria, está bem sedimentado, falta ainda algum diálogo, falta aí, enfim, alguns ajustes, principalmente em alguns municípios do interior do Estado do Ceará, eu diria que há um caminho bem construído. Não há uma decisão tomada. 90%? Eu não vou estimar, porque é uma decisão coletiva nossa. A gente tratou de tirar comissões regionais, para tratar a situação de cada município, tratar depois com a diretora, do PDT, para que efetivamente, caso ela se concretize, ela fortaleça primeiro o PDT e esse projeto de criatura nacional. E segundo, que ela possa, que a gente possa fazer esse caminho unidos e fortalecidos, para poder fortalecer ademais o PDT aqui no Estado do Ceará, caso isso se concretize. Muito bem. E o PDT é uma história bonita em Fortaleza, tem uma marca do PDT aqui, o Brizola. O Flávio Torres, que é uma referência da esquerda cearense. Em 89, aqui na eleição presidencial, o Brizola ganhou em Fortaleza, veja bem, ganhou em Fortaleza contra um grande prefeito que era o Ciro e um grande governador que era o Tasso, que apoiava o Mário Covas, que era um grande candidato. E sem contar no Lula, que era o PT, no auge, etc. E o Brizola ganhou em Fortaleza. É uma relação muito fraterna. E tem mesmo espaço para essa terceira força de nacional, viu, Renato? Tem, tem. Seu outro lado é o PSDB reafirmando o discurso de qualificar a gestão pública, de eficiência. Do outro lado, parece que é final de ciclo, né? E do outro, assim, quase que o desgaste de relembrar as conquistas sociais. O caminho, eu acho, é você buscar um projeto que valorize uma política econômica mais eficiente, que possa primar, obviamente, para o que é processo, mas não é fim, que é gestão, mas que possa, de fato, olhar para as populações mais carentes, com políticas sociais inovadoras, valorizando efetivamente o que é a grande transformação, a única transformação social do país, que é a educação. Diria que é o espaço de construir esse tipo de debate que o PDT passará a ter e muito mais fortalecido nacionalmente, porque, certamente, que a ida do nosso grupo acontecerá também, certamente, com a simpatia de outros líderes nacionais, de outros estados também, que poderão, inclusive, fazer esse mesmo caminho. Daria para construir a permanência do deputado Heitor Fé, porque eu acho que essa chapa era imbatível. Eu gostaria muito, eu tenho relação pessoal, você sabe disso, muito boa com o Heitor. O senhor foi presidente da Assembleia aqui, a sua relação com o Heitor era melhor possível. Gostaria muito de tê-lo, caso a gente vá para o PDT, que ele pudesse permanecer. Acho que ele é um grande quadro, tem uma boa relação pessoal com ele, eu acho que qualificaria muito esse debate, inclusive, nacional, a sua permanência. Mas, enfim, vamos ver primeiro se a gente vai. Mas seria uma grande chapa, o senhor concorda? Seria uma grande chapa? Não vou especular sobre o 2016, não. Prefeito, muito obrigado, prefeito. Obrigado, Renato. Eu agradeço o convite, um papo sempre inteligente, uma oportunidade de a gente prestar principalmente satisfação ao povo da cidade de Fortaleza. E o senhor trouxe muitas informações importantes, dados importantes para que as pessoas entendam a complexidade. O prefeito Roberto Claudio fazendo uma gestão com bons resultados, e ele trouxe aqui dados novos, importantes, projetos que vão acontecer ainda, estão por acontecer agora, ainda neste ano de 2015. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, Renato. Muito bom recebê-lo hoje aqui do Questão de Ordem. Prefeito, meu convidado hoje, um programa histórico, um programa marco, e eu fiquei muito feliz em ter hoje aqui dividindo esse programa 1900, o prefeito da nossa cidade, o prefeito Roberto Claudio. Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estradas, 7 mil e 500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo, quatro aeroportos, uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna, para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento e logística do Brasil. Vai seguir avançando. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger, me levar pra vacinar, você vai me ver crescer, você vai me ver crescer,